Olá, boa tarde. Programa Olhares começando especialmente pra você. E aí, Tainá? Coisa boa, Maria Paula. Vamos tocar? Até as duas à tarde. Vamos lá. No programa de hoje você vai conhecer um projeto maravilhoso que promove a inclusão de surdos no mercado de trabalho. Muito mais que oferecer vagas, é conscientizar essas pessoas do mercado de trabalho, empresas, funcionários, a receberem os surdos. A gente vai estar falando sobre isso bem legal. Aqui com a gente também a Albertina Prats, que é uma artista plástica catarinense, que participou do Salão de Belas da Artes em Paris, meu amor. A gente está bem fracadíssima. Ela é linda. Ela tem um olhão maravilhoso. A gente vai conhecer mais sobre ela, sobre o trabalho dela. Vamos também estar recebendo uma dica super legal pra você que está em Florianópolis ou na região, que quer levar as crianças, que quer despertar a criança que existe em você. Um espetáculo, gente, de circo Cabaré Mané. É a nossa dica cultural. Daqui a pouco mais informações. Quem não gosta de palhaço, tá aí. Gente, os dois palhaços estão aqui. E o Márcio faz palhaço. É a quarta vez que está vindo aqui no programa, Maria Paula. Quase sócio. Cativo já aqui no programa. Tem também os quadros dia de evento com a Mari Ferraz. E tudo tem com o LG, que já está aqui preparado, trazendo informações super quentes pra você. Maria Paula, vamos começar então com esse trabalho de inclusão social do surdo. O nosso mercado de trabalho de hoje, vamos lá. A gente está recebendo a Evelyn Queiroz. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, bem-vinda ao Olhares. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aos telespectadores. Eu agradeço a audiência. E é muito legal estar aqui. Projeto Surdo Cidadão. Surdo Cidadão. Vamos começar falando qual é o objetivo, qual é a ideia desse projeto. O objetivo é estar levando pro surdo a informação do que acontece no mundo do trabalho. É desvendando pra ele o mundo do trabalho. Porque a gente ouve as pessoas dizer, não, mas a gente dá ali, ele vai ler, ele vai compreender, dá um treinamento. E não é bem assim. Porque a gente que é ouvinte, a gente já traz aquela informação. Que a gente, quando a criança ouve lá o pai dizer assim, ah, hoje eu faltei no trabalho, tenho que levar um atestado. Ah, eu vou me aposentar daqui a tantos anos. E o surdo, como ele tem uma outra linguagem, ele fala um outro idioma, ele não pega isso, ele não absorve isso no seio da família. Tá, nós estamos falando assim, de um universo totalmente novo, de um universo totalmente diferente pro surdo. Exatamente. Que as empresas muitas vezes, ah não, eu vou oferecer vagas, né, pro surdo, mas as empresas não estão preparadas. É. Pra receber essa pessoa. É, existe assim uma rotatividade, eu ouço muito, porque eu visito muitas empresas no Brasil todo. Então eu ouço muito que a rotatividade é grande. E em alguns lugares eu chego a identificar que há uma falta de sensibilização no ambiente de trabalho. Porque você tá recebendo uma pessoa diferente. Veja só, nós temos agora a Copa e tá todo mundo preocupado em falar inglês, tá todo mundo preocupado em se preparar pra receber um estrangeiro. O turista. O turista, o surdo, é um brasileiro que não fala português. E ele precisa ser recebido, ele é brasileiro. Muitas vezes as pessoas confundem, né, ah não, mas ele lê, muitas vezes ele não lê esse alfabeto que a gente tá acostumado, né, ele não sabe ler. É, a gente tem surdos que são alfabetizados, conseguem ler muito bem, tem surdos que não têm esse conhecimento, essa sentividade com o português, porque o português é uma língua complexa, ela é muito complexa. Difícil de ler. Então, é, qualquer pessoa pra aprender o português, qualquer estrangeiro que venha pra cá tem muita dificuldade. Nossa. É uma das línguas mais difíceis. A gente já tem, né? É, a gente que é brasileiro não consegue falar o português, né? E, então, não é verdade que se você der aquele documento pra ele, ele vai conseguir ler, ele tem a dificuldade de dar... O manual, né, ó, tá aqui o manual da empresa. A gente não consegue ler manual, né, é aquela brincadeirinha, né, você ligou o equipamento, se nada der certo, leia o manual de instrução, porque brasileiro não lê manual de instrução, a gente não lê, a gente não lê, quer logo abrir... Agora, imagine uma pessoa que não tem essa intimidade com o idioma, que não cresceu ouvindo sua mãe, seu pai, sua família, é pegar uma coisa e entender, pô, a gente... Manga, manga, qual? É uma manga d'água que caiu do pé, minha manga de camisa, ou é uma manga uma fruta? Qual o contexto disso? O contexto, exatamente o contexto. E aí, na sua opinião, por onde começa, então? A gente já tem... Porque não é só oferecer uma vaga. Não, a gente já tem uma abertura muito boa, que é a oferta de vagas, nós temos um espaço dentro do nosso Facebook, a página do Facebook do Surdo Cidadão, oferece lá, nós temos mais de mil vagas que foram colocadas ao longo do ano passado. Mas o mais importante é que você tenha na empresa, primeiro, uma pessoa que fale a Libras, e segundo, uma sensibilização, que você pegue este departamento que vai receber o surdo e diga para eles, olha, não adianta gritar. É comum ficar gritando com surdos. Às vezes eu vou, porque o presidente do Instituto Marcelo é surdo, então às vezes eu vou com ele a algum lugar e eu deixo, né, ele começar a falar. E eu fico olhando, as pessoas gritam, as pessoas tentam se comunicar, mas não é porque elas são más, é porque elas não conhecem. Então esse treinamento, não só da pessoa surda, tem que ser feito pelos funcionários que vão trabalhar. Exatamente. Antes temos que sensibilizar aquele espaço e começar pela diretoria, sensibilizar primeiro a diretoria, depois sensibilizar o departamento para que ele se sinta acolhido. Porque quando ele se sinta acolhido, ele fica 20 anos naquele trabalho. Sim, porque quer, quer estar presente, quer se sentir muito. Ele gosta de trabalhar, ele gosta de trabalhar, ele tem toda uma capacidade, ele pode se desenvolver, ele pode crescer. E a gente aí acaba também esbarrando em uma outra questão que é séria, que eles ficam muito chateados com isso, que eles têm a formação superior e às vezes são colocados em empacotamento, limpeza, não há uma... Uma adequação, vamos dizer assim, uma adequação da função... Com a qualificação dele, não há uma adequação de um crescimento no trabalho, isso eles pedem muito, eles pedem muito. Então a gente faz a parte da gente que é mostrar para ele como é o mercado de trabalho. Apresentar para o surdo, através das nossas animações no YouTube, que é um canal gratuito, absolutamente gratuito, você pode baixar e usar na sala de aula, usar com material de apoio, se você é professora de pessoas surdas e precisa de material, pode ir lá no nosso canal que é gratuito, você pode usar. Você tem que preparar esse surdo para ele entender o que é o mercado. Como achar no YouTube, é surdo cidadão? É surdo cidadão, exatamente, você vai lá no surdo cidadão, você vai achar. Se você prepara ele para dizer para ele o que é um salário, e o que é um salário indireto, e o que é benefício obrigatório, e aquele benefício que não é obrigatório, ele começa a aprender a escolher melhor o seu trabalho. Aonde eu vou trabalhar? E aí, consequentemente, essa rotatividade que você trouxe, que você percebe, vai diminuir? Vai diminuir. Porque há uma tendência dele mudar de trabalho, porque ele quer procurar um lugar que tem amigos. Tá. É, Vili, você trouxe, falando em Libras, que eu achei uma graça esses materiais aqui, você trouxe isso aqui, o que que são? É do projeto que vocês comercializam? Vamos mostrar, onde é que a gente pode mostrar para o Silvio? Aqui, olha que bonitinho, um bloquinho de notas, pode ir falando. É, esse material a gente comercializa ele para manter as animações no ar, para continuar produzindo isso. Então a gente tem a toalhinha de lavabo, A gente tem uma loja virtual que deve estar aparecendo, que é sudocidadão.tanlupe.com Olha que graça que a gente tem, pra gente. A camiseta nós temos nove tipos de modelos diferentes, são nove desenhos diferentes, a gente também comercializa isso. Esse aqui eu achei uma graça também, super útil, que são rimas de geladeira, fala um pouquinho pra gente. Esse aqui são 150 peças, recorta ele e usa ele na geladeira para montar frases. É legal porque você está aprendendo a datilologia. Mas a ideia desse material, principalmente esse aqui... Esse aqui é a fronha. Essa aqui, essa fronha. Nós tivemos na... Em São Paulo, numa feira na... Deixa eu me lembrar. E nós tivemos uma feira grande pra pessoas com deficiência, e os surdos compravam essa fronha pra dizer assim, eu quero mostrar pra minha mãe a minha língua. Eu quero que eles vejam. Então as mãozinhas... Um orgulho até, né? Exatamente. A gente começou a perceber que a gente vendeu muito desse material, porque a gente viu que aquilo aproximava o surdo da família dele. Que bacana, que bacana. A gente precisa encerrar, mas antes eu quero que você deixe o site do projeto, porque no site também vai estar o cronograma das oficinas que vocês vão estar realizando esse ano em Santa Catarina, né? Então, nós temos o canal no YouTube, que é Surdo Cidadão. Você pode procurar, tem várias animações. No Facebook, que é Surdo Cidadão. E lá nós temos também um espaço com vagas de trabalho. E nós temos o surdocidadão.org.br, que é o nosso site. E a loja virtual, surdocidadão.tanlupe.com, não tem o BR. Tem o telefone também que apareceu no nosso vídeo. É, Vili, eu quero te agradecer muito pela presença. Eu que agradeço. Desejar muito sucesso aí. Muito obrigada. No projeto, obrigada, tá? Até a próxima. Até a próxima.